A iniciativa é uma oportunidade de crescimento profissional e acadêmico a cada funcionário. Com o diploma nas mãos, ingressar, por exemplo, numa faculdade, se torna um sonho muito próximo da realidade. É o caso de Eurides, que sonha em cursar algo na área de humanas. Para mim, ter uma qualificação profissional é bom até para ajudar em casa, família, e também melhorar o meu profissionalismo e ter uma qualificação. Para Antônio, motorista da CODER, a oportunidade de conseguir um diploma do ensino médio é um resgate do tempo em que não pôde concluir os estudos. O funcionário agora quer se formar e buscar crescimento dentro de sua própria área de atuação profissional. É que eu não tinha um ensino médio e resolvi fazer, porque a gente talvez não tenha um tempo suficiente de estudar em outra escola. E esse apoio que o César está dando para a gente é muito importante. E para mim mesmo vai ser importante que a gente trabalhe em uma empresa que é agregada da prefeitura. De repente essa empresa pode virar uma empresa privada e a gente precisa ter uma qualificação melhor. Neste ano, além do diploma do ensino médio, cada aluno receberá ainda o certificado de conclusão de cursos de agente de limpeza e conservação promovido pelo SENAI no ensino de jovens e adultos do SESI. É neste ponto principal que se fortifica a atuação do SENAI, que desloca sua estrutura e chega até o aluno que quer e precisa se capacitar, de olho nas oportunidades de crescimento do mercado de trabalho. Sai de dentro da sua unidade e forma salas, como aqui na CODERM em especial, ela forma salas específicas para dentro daquela empresa, falando a realidade, trabalhando com a realidade daquele trabalhador. Isso é aqui em Rondonópolis, é Campo Verde, Dom Aquino, Paranatinga, em toda a região sul do Mato Grosso a gente atende as indústrias que precisam da elevação de escolaridade. O presidente da CODERM, Ailton das Neves, explica que o certificado de conclusão do curso profissionalizante é também uma oportunidade de crescimento dentro da própria companhia, que hoje é responsável pelos serviços de pavimentação e manutenção pública no município. A educação é uma oportunidade muito grande que as pessoas têm de crescer na vida. Enquanto nós às vezes vemos um jovem que não tem a disposição de ir para a sala de aula, nós encontramos senhores e senhoras, avós, que deixam o seu serviço e logo em seguida vem para uma sala de aula, porque ele quer buscar o melhor, ele quer se qualificar. E isso serve, inclusive, de exemplo para a própria família, para os seus filhos, seus netos, a disposição que essas pessoas têm. Então, cabe a nós, enquanto gestores, valorizarmos isso e dar todo o apoio para que eles possam realmente estar trilhando um caminho melhor na vida. Obrigado.